Oi, gurias! Vídeo dessa quarta-feira, do jeitinho que vocês gostam, relacionado à maquiagem. Esse vídeo já faz um tempinho que eu não trago pra vocês, já estava até com saudades de gravar, que é aquele vídeo, tipo, queridinhos de maquiagem do último mês, entendeu? Então eu tenho vários produtinhos que eu tenho usado bastante no último mês, pessoalmente, em cliente, enfim. Eu vou começar mostrando um produtinho que tem a ver com pele, os produtinhos que tem a ver com pele, ok? Uma base que eu tenho usado muito, não só no último mês, mas nos últimos meses, que ganhou muito meu coração, é a nova base da Tracta, que essa aqui é a alta cobertura, aliás, agora a Tracta já lançou uma média cobertura também mate, que eu ainda não testei, tô louca pra testar, pra contar pra vocês. Me contem se vocês querem resenha dessa base média aqui no canal, dessa de cobertura alta já tem, tá? Essa base aqui, ela é super legal, ela cobre, tipo, tudo, ela tem um acabamento fantástico, e é uma base muito bacana, porque tem um custo-benefício legal, e eu super acho válido poder usar em clientes, sim, não é porque é nacional que o produto não pode ser usado profissionalmente. Então é uma base que, assim, recomendo super, ele tem usado muito. Segundo produtinho que tem a ver com pele, ele apareceu no vídeo da semana passada, não me julguem, mas ele tá sendo um queridinho, muito queridinho, que é o pó translúcido da Bittar. Ele é... Ele é... Tão maravilhoso que eu vou chorar, que eu acabei de derrubar um monte aqui em cima. Ai, meu Deus, porque eu sou tão desastrada. Olha só, gente, ele é ultra fininho, é um pó realmente muito bom, ele espalha muito fácil, ele não craquela na minha pele, ele ajuda muito na durabilidade da maquiagem, e é um pó com ótimo... Legal que eu tô falando com vocês... Olha isso, olha o jeito que ficou o pincel. Olha isso aqui! É um pó que assenta muito bem na pele, então tenho usado demais, dá conta. Mais um queridinho que tem a ver com pele, eu não tenho certeza se já apareceu em algum vídeo de favoritos, mas assim, tenho usado muito pra fazer a preparação da minha pele, até mesmo sem o auxílio do pincel, porque antes eu usava muito pincel e dava o acabamento com a esponjinha, mas eu tenho usado bastante só a esponjinha pra ter um resultado um pouco mais natural. Ela tá até sujinha, porque eu usei pra fazer essa pele aqui. E vocês sabem que é a minha paixão, né? Que a esponjinha dá beleza, ela tá úmida. Essa esponja aqui, ela dá um acabamento impecável na pele, a pele fica assim lisinha, sem uma linha, sem uma manchinha, e é um produto super barato, que dura bastante. É um produto que eu gosto muito, muito. Mais um produto que tem a ver com pele. Gente, eu juro pra vocês que eu não me toquei disso quando eu separei os produtos favoritos. Sério, eu não me toquei. Poderia quase ter o título aí de favoritos de pele do último mês. Mas, gente, eu fiquei muito feliz porque ele voltou pra Eudora, ele ficou um tempão esgotado, muito tempo esgotado, e ele voltou até em pouco tempo, que é o Bronze Esplendor da Eudora, que é esse bronzer aqui, dividido em duas cores. Essa corzinha aqui, ela é mais caramelo, assim, super pode ser usada como blush, pra peles mais morenas, pra peles clarinhas também, se souber usar. E esse tom aqui é um tom que eu amo pra fazer contorno. Eu uso direto pra contornar o meu rosto, ele não é tão quente, então ele se adapta melhor aos tons de pele, então é um produto que eu não dispenso ultimamente. Eu tenho usado em praticamente todas as minhas maquiagens esse bronzer aqui. Vamos mudar um pouquinho o foco. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz, que mudou. O que que mudou? A paletinha da Katarine Hill. Sério, deixa eu até pegar a antiga aqui pra comparar com vocês. Essa é a paletinha antiga, e essa é a paletinha nova, tá? O que que mudou? Basicamente, principalmente a embalagem. A paletinha nova, gente, ela é tipo muito mais resistente. É uma embalagem simples, porém muito melhor que a outra. Ela vem de uma embalagem de acrílico preta, com tampa de acrílico, tem a travinha aqui, melhorou muito. Porque essa aqui, gente, todo mundo sabe que é a famosa paleta da capinha de CD, né? Olha. Certo? Mudou também a disposição das cores na paleta, e algumas cores também mudaram. Não muitas, poucas, mas houveram algumas mudanças, ó. Essa aqui é a paletinha nova, essa aqui é a paletinha velha, tá vendo como elas estão um pouquinho diferentes? Mas a maioria das cores, gente, é igual. Não mudou, assim, muita coisa. É, mudou uns tons de rosa ali, que saíram da paleta. O que que vocês acham? Ai, meu Deus, quase derrubei. Ai, meu Deus, fica tão calorão. O que que vocês acham de eu fazer uma resenha comparativa das duas paletas, pra vocês saberem a diferença das cores e tal, e verem aí o que que vocês acham? Eu achei super válida, achei que essa paleta aqui ficou mais usável ainda do que já era. Vale lembrar que essa paleta é da Catarina, gente, eu também uso muito profissionalmente. Então esse, com certeza, é um queridinho dos últimos 30 dias. Mais uma paletinha que eu tenho pra mostrar pra vocês, mas na realidade é um quinteto, que eu tenho usado em praticamente todos os cursos que eu ministro, que é a paletinha T05 da Atelier Paris. Eu acho que eu já mostrei ela em algum outro vídeo aqui, mas não faz muito tempo, não lembro. Ela é uma paleta, de todas as paletas da Atelier Paris, é a que eu mais amo, dá pra ver, né? Tá bem gasta. Ela tem esses tons quentes e neutros. Então eu amo ela pra fazer aquele esfumado, sabe? Aquele esfumado sem marcação, aí eu só adiciono um pretinho ou não, enfim. Agora é um produto que chegou pra mim há pouco tempo, da marca Dye Makeup, já tá vendo ela na lojinha, e que eu já tô assim apaixonada, porque eu tava muito louca atrás desses pincéis, eu queria tipo muito, que são os pincéis escovinha. Gente, tá tudo sujo. Olha, tá tudo sujo. Isso aqui eu usei pra aplicar um pouquinho de pó, abaixo dos olhos. Ela tem um bem grandão, um já um pouquinho menor, um médio, ele tá sujo, bem sujo, um mais preciso, e um bem preciso. Esse aqui eu adoro pra contornar o nariz, ele é maravilhoso. Gente, eles são pincéis assim, que eles são bem densos, mas eles dão um polimento na pele muito bacana, e esfuma muito fácil. Tipo, eu achei, nossa, isso aqui vai ser super difícil de esfumar os contornos, né? E não, foi super fácil. Hoje eu fiz a minha pele com contorno molhado, foi super fácil de fazer a aplicação, e esfumar com eles. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo resenha pra vocês, mostrando a desenvoltura do produto mesmo, porque eles são muito bons. Infelizmente, não é um produto tão barato. Mas eu acho que super vale a pena pra quem realmente gosta de maquiagem, e gosta de investir em coisas novas, assim. Um queridinho labial pra mostrar pra vocês, inclusive eu usei propositalmente nesse vídeo, porque tem tudo a ver, é esse batom aqui. Gente, eu tô apaixonada nesse batom, eu já usei, acho que nos dois tutoriais, um em um, mas eu já usei várias vezes, já postei várias selfies com esse batom, que é o batom Luisa, da linha Bruna Tavares. Eu fiquei apaixonada, ele é um nude, assim, com uma pegada um pouco mais marrom, acinzentado, eu não sei explicar, eu sei que eu amo esse batom. Inclusive, tem resenha aqui no canal, já dei todos os botões da linha da Bru, tem a venda lá na lojinha também, mas esse aqui, se eu não me engano, tá esgotado, porque não, não, tipo, tá vivo esgotado, a marca não vem se fabricar, sabe? Então eu vou precisar mostrar esse batom pra vocês, porque eu tenho usado ele muito, tipo, direto, pra várias ocasiões. Agora, uma confissão que eu tenho pra mostrar pra vocês, vocês não me viram usar, porque eu dificilmente uso em vídeo, assim, mas esse dia até postei um snap, quando eu tava saindo, mas eu tô numa vibe de gloss também, gente, tipo, durante o dia, sabe? Não digo pra superproduções, mas aquelas maquiagens da cor de linda, tipo assim, estou linda, mas não estou super maquiada, gloss. Eu confesso pra vocês que eu nunca fui muito fã de gloss, mas eu tenho adorado usar. Ele deixa a gente com aquele ar de maravilhosa, sem esforço, digamos assim. E eu tenho amado esse gloss aqui, da Mary Kay. Gente, sério, ele é muito lindo. Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. É Lip Shimmer, que diz aqui, que é Brilho Labial, né? Ele parece ser rosa, mas vocês conseguem enxergar as partículas brilhosas nele? Deixa eu tentar botar na minha mão pra vocês verem. Ele tem um leve toque de cor rosado, bem clarinho, mas ele tem tanta partícula, assim, que deixa a boca muito, muito, muito bonita, sabe? Eu tô apaixonada nele. Ó. Tá vendo? Ele parece ter um leve ar metalizado, mas ele não fica metalizado nos lábios. Tenho amado usar gloss. Quando eu imaginei que eu ia falar isso pra vocês? Nunca, porque nunca fui fã de gloss. Só lá na minha adolescência, quando eu tinha uns 12, 13 anos, que a gente usava aqueles gloss, aqueles balmes de moranguinho, que a gente adorava. Gente, faltou mostrar pra vocês um outro produtinho de pele. Vocês estão vendo que só deu pele nesse vídeo, vocês não briguem comigo, por favor. Mas é que, quando eu pensei em gravar esse vídeo, eu trouxe pra ele realmente o que eu mais tava usando, assim, quando eu me maquio pra sair, quando eu me maquio pra curso, quando eu me maquio nos vídeos, tem um iluminador que eu sou apaixonada, que é esse aqui, ó. É o iluminador da Inglot. Essa aqui é a cor 01. É o que eu tô usando, inclusive. Ele é um negócio estúpido. Ele é estúpido de lindo. Olha, ele pode ser usado fácil como pigmento pra olhos. Ele é um negócio escandaloso. Olha. Eu limpei minha mão, tá? Minha mão tava limpinha. Mas ele é, tipo, uma coisa fora de sério. E o último queridinho, que eu voltei a usar agora bastante, tanto em curso quanto nos vídeos, vocês já viram aí, é uma sombra iluminadora da Bittarra, que eu simplesmente sou apaixonada pra usar aqui no ponto alto da sobrancelha. E, inclusive, super funciona pra usar como iluminador facial. A sombra 107, Asa de Borboleta, da Bittarra. Ela parece branquinha, ó. Ela tem um fundo dourado muito, muito lindo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então ela fica maravilhosa na pele, no olho, como sombra, como iluminador. Como ele tem um fundo bem dourado, ele se adapta pra peles claras e pra peles mais morenas também. Então é isso, minhas amoras. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de descobrir aí quais são os produtinhos que eu tenho usado nos últimos tempos. Nos últimos 30 dias mesmo, que eu voltei a usar com bastante força. 30, 45 no máximo. Então eu espero que vocês gostem. Me deixem aqui abaixo sugestões de vídeos diferentes aqui pro canal, fora os tutoriais, é claro. E se tu gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, clica no gostei e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra ficar ligado nas notificações. Ok? Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!